E aí galera, beleza? Júnior aqui pra mais um vídeo com vocês e hoje tô aqui ó com a minha CG FAN 125 2008, tá? Essa moto aqui galera, ela não tem partida elétrica, tá? Como vocês podem ver aqui ó, aqui tem partida elétrica, ela tem motorzinho aqui da partida elétrica, né? Nessa região aqui, tá? Ela é só partida a pedal mesmo, tá? O velho e famoso pedal. Então hoje galera, vou fazer esse vídeo aqui pra falar pra vocês se vale a pena colocar partida elétrica nessa moto, tá? Essa moto aqui, eu pretendo colocar futuramente, tá? Partida elétrica nela, tá? Mas vai demorar um pouquinho ainda, beleza? Mas pretendo sim, tá colocando nessa moto. Tem motos galera, dessas aqui que o pessoal tem partida elétrica, tá? O pessoal coloca, fica bom, fica top a moto. E pra colocar partida elétrica, não é tão simples assim, tá? Não é só comprar o motorzinho, colocar aqui e pronto. Tem que trocar até mesmo essa tampa do motor aqui ó, do lado esquerdo, tem que trocar, tá? Então tem que trocar bastante coisa, tem que comprar bastante coisa aí. Então não sai barato e hoje eu vou falar pra vocês se vale a pena ou não, quanto que mais ou menos sai pra colocar partida elétrica nela, tá? Lembrando galera, que tipo assim, tem peças novas, tem peças usadas, tá? Tem como você comprar também peças aí, tipo assim, em ferro velho de moto, né? Tipo, o pessoal compra moto de leilão e desmonta e vende as peças, tá? Tem como você comprar também desse jeito, né? Tem como comprar usadas, tá? Só que assim, essas partes assim de... Que nem motorzinho, né? De motorzinho elétrico, essas coisas. É meio complicado você comprar usada, né? Porque aí provavelmente você vai ter que abrir, vai ter que fazer uma revisão, vai ter que ficar algumas coisas, tá? Então, que nem a tampa do motor, por exemplo. Não tem... eu não acho que tem problema você comprar usada, né? Você olhando certinho, vendo que não tem nenhum trincado, nada, dá pra você comprar usada mesmo, tá? Não tem... isso aqui é de boa pra você comprar usada. Mas agora, o motorzinho aqui, aí eu já não sei, né? Porque provavelmente vai tá... pode tá zoado o motor já, né? Então tipo assim, vou falar pra vocês aqui, quanto que mais ou menos fica, tá? Se você for comprar tudo novo, né? Toda a parte elétrica nova, tudo o motorzinho novo, tudo os chicotes, né? Os negocinhos, tudo novo. Sem a tampa do motor, tá? Sem essa tampa do motor aqui, eu vim no mercado livre em torno aí de mil reais. Tentando aí de novecentos, novecentos e pouco, tá? Entre novecentos a mil reais, tá? Sem a tampa. Essa tampa do motor aqui, pra partida elétrica, tá? Pra essa moto aqui, só que pra partida elétrica. Eu vi lá que tá em torno de duzentos reais, tá? Usada. Em torno de duzentos, duzentos e poucos reais. Então tipo assim, você gasta mais de mil reais, né? Se você for comprar tudo, a parte elétrica nova, a partida elétrica no caso, né? O kit completo novo. E for comprar a tampa do motor, né? Vai gastar mais de mil reais. Vai gastar aí uns mil e duzentos, mil e duzentos e pouco. Mais ou menos, tá? Em torno mais ou menos disso aí. Fora a mão de obra pra colocar, né? No caso, se você não for colocar, for pagar pra alguém colocar, aí tem mais a mão de obra pro cara colocar. Então, não é um negócio barato. É um negócio que sai caro. E aí você tem a opção também de comprar, né? Caçar em ferro velho. E comprar tudo usado, né? Tudo já que de outra moto, né? Comprar tudo. Então, tipo, aí já não sei o preço. Porque eu não olhei isso aí, tá? Mas com certeza vai sair bem mais barato, né? Eu acho que deve sair em torno de uns quinhentos reais, tá? Uns quinhentos, seiscentos reais. Tudo, tá? Cuxar com a tampa do motor e tudo. Só que assim, aí é meio complicado, né? A questão do motorzinho. Talvez não esteja tão bom. Você não sabe o estado de conservação, né? Como é que tá o negócio lá dentro, tudo. Talvez, se você comprar usado, igual eu tô falando pra vocês. Você vai ter problema com o motorzinho, né? Então, tipo assim, é meio complicado. Mas, é... Acho que vale a pena você comprar mais usado, né? Tipo, o resto usado. Aí só o motorzinho. Talvez, se você preferir comprar novo, né? Aí eu acho melhor. Comprar o motorzinho novo, que daí fica a zero. Entendeu? Então, tipo assim. Essas motos aqui, galera, com partida elétrica, fica muito bom. Porque aí, tipo assim. Ela fica com a partida elétrica aqui. E também mantém o pedal, né? O pedal aqui continua aqui. Se um dia você quiser... É... Bater pedal da partida, você tem aí a opção também, tá? Então, tipo assim. Fica muito bom. Porque... Se um dia a bateria ficar fraca, né? Você pode tentar aí... É... Ligada no pedal também. Então, tipo assim. É... Eu acho que fica bem legal. E futuramente, eu quero fuçar esse motor, né, cara? E aí, tipo assim. Pra ficar ligando no pedal. Quando o motor é fuçado, né? É meio complicado. Então, tipo assim. Eu quero... Futuramente aí, eu quero colocar um... Uma partida elétrica nessa moto. E aí, quando eu for colocar tudo certinho. Aí eu vou fazer a série de vídeos pra vocês aí. Vou mostrar quanto que fica, né? É... O que que vale mais a pena. E tudo mais, tá? Então, se vocês... É... Tem uma motinha dessa aqui. E vocês querem colocar a partida elétrica na sua moto. Acompanha o canal aí. Já se inscreve se não for inscrito, tá? Porque futuramente vai ter vídeo sobre isso também, tá? Eu não sei quando, tá? Vai demorar um pouco ainda. Vai demorar um tanto ainda. Mas... Uma hora vai... Vai chegar... Eu vou chegar nessa parte, tá? Uma hora eu vou chegar de... Nessa parte de fazer na moto. Então, tipo assim. Acompanha os vídeos aí. Se inscreve no canal. E futuramente vai ter... É... Todos os vídeos aí falando sobre isso. Beleza? Então, tipo assim. É... Se vale a pena, né, galera? Tipo assim. Vale a pena, vale. Né? Porque, tipo assim. Partida elétrica é outra coisa. Né? Ainda mais se tiver partida elétrica e pedal. Melhor ainda. Tá? Porque aí se tiver... A bateria estiver meio ruim já. E... Às vezes... A parte de elétrica não querer dar... Da partida na partida elétrica, né? A moto não querer dar partida na partida elétrica. Você pode bater o pedal ali. E... Às vezes a moto pode pegar também. Então, tipo assim. É bem... É bom. Tipo, nesse sentido. Só que assim. É... É... É questão de... De quantia, né? Quanto que custa. Aí já acho que não vale a pena, tá? Se você... Que nem essa moto que eu não vou... Eu não pretendo vender... É... É... É uma moto que eu quero fazer. É pra ficar pra mim. Tipo, eu não quero vender ela futuramente. Eu não pretendo vender. Então, tipo assim. Vale a pena. Nesse caso, tá? Aí vale a pena você investir. É... Mas agora. Se você... Vai vender a moto futuramente. Cara. Eu acho que não vale a pena, tá? Vale muito a pena você comprar uma moto dessa aqui já com partida elétrica. Tá? Aí sim. Aí vale a pena. Agora você... Pegar. Comprar uma moto dessa aqui. Colocar a partida elétrica. E... Daqui um tempinho mais vender a moto. Aí eu acho que não vale a pena. Porque você não vai conseguir... É... Pegar... O... O valor que você investiu, tá? Então... Essa parte aí você tem que ver certinho. Mas... É bom sim. Vale a pena. Se você for ficar com a moto, né? Se você... Achar um preço bom também pra você colocar. Né? Achar as peças aí no preço bom. E... Peças boas também, né? No caso. Então... Vale a pena sim, beleza? Tem muita gente já que falou pra mim fazer vídeo assim, tá? Falando sobre isso. E... Cara, sai caro. Só isso que eu te paro pra vocês. Sai caro se você for comprar tudo novo. Mas... Igual eu falei. Tem como você comprar... As peças aí. Tem ferro velho. O problema, galera. É que tem ferro velho aí que pede... O preço de peça nova, né? Então... Aí você tem que... É... Ver certinho. Pesquisar bem. Pra você não... Não acabar... Pagando mais caro aí... Do que peça nova, tá? Então... É isso aí. O segredo é sempre que você... Se você for fazer isso... O segredo é sempre que você... Fazer vários orçamentos... Em vários lugares, tá? Né? Faz vários orçamentos em vários lugares. Pra vocês verem... É... O preço melhor. É... As vezes você pode comprar... Tipo... Um pouquinho... Em um lugar... E o resto no outro, entendeu? Porque as vezes vale a pena, né? Por causa da diferença de preço e tudo mais. Então... É... Tem que pesquisar certinho... Pra ver. Beleza? Mas vale a pena sim. Essa motinha aqui... Com partida elétrica fica muito boa. Tá? Fica muito top. Eu curto bastante. E cara... Vale a pena... Pelo fato... Da partida. Mas não pelo fato do investimento que você vai fazer nela. Porque sai caro, igual eu falei. Beleza? Então eu espero que eu tenha ajudado vocês aí. Se gostou do vídeo... Deixa o like, beleza? Se você quer mais vídeos assim... Né? De... Falando de alguma... Outra coisa aí. Deixa aqui nos comentários também... As sugestões de vídeo, beleza? Pra mim tá fazendo aí. Se inscreve no canal se não for inscrito. Deixa o like no vídeo. Aqui na descrição... Tem ele aqui no Instagram... Do canal dos parceiros também. Então vai lá. Dá uma força. Me segue lá no Instagram. Juliano Gomes. E tu sou o T. Pra vocês caras por dentro de tudo. E é isso aí, cara. Logo mais... Futuramente... Vai vir a parte de teleta com essa moto. Então... Espero que você tenha gostado. Vou ficando por aqui. Valeu. E até a próxima. Fui.